Em Juiz, maior evento multiétnico do Brasil, feira que vai até o dia 20 deste mês no Parque de Exposições Wanderlei Burman. A Tamiris Rank volta agora ao vivo para falar direto do parque e contar para a gente a movimentação por aí. Estou vendo que tem muita coisa pronta e o pessoal já está organizado para essa abertura, né Tamiris? Boa tarde mais uma vez. Oi Matheus, boa tarde de novo para ti e para todos que nos acompanham. Como vocês podem ver, eu estou aqui na Praça das Nações, que é um local aqui no Parque de Exposições Wanderlei Burman, que representa, que identifica a ExpoFest, que é essa feira multiétnica, a maior do Brasil. E como vocês podem ver, eu estou muito bem acompanhada aqui de algumas das embaixatrizes das feiras, da feira, né? Porque elas representam então cada etnia, são 13 etnias no total. Mas como tu disse, né, a feira começa hoje, os portões abrem para o público às duas horas da tarde. E é claro, o clima por aqui é de ajustes, da finaleira, o pessoal está terminando de organizar os espaços. E Juí, né, como a gente vem falando, é a capital nacional e mundial das etnias. Então esse é um momento, né, que celebra a união de povos e culturas. São cinco pavilhões com exposições, né, dos mais variados setores, como comércio e serviço, artesanato, agricultura familiar. Tem também o campo rural e exposições do agronegócio. E ao longo desses dias terão diversas apresentações nos dois palcos que tem aqui no parque. E é claro, além das 13 casas étnicas, que contam com programação diariamente, almoço e janta com comidas típicas de cada etnia. Tem também o anfiteatro, que vai receber diversos shows ao longo desses dias. E hoje à noite o show é com o cantor Gustavo Lima. Os ingressos para os shows podem ser adquiridos, então, pelo link que está disponível nas redes sociais da ExpoFest. E os ingressos para entrar aqui no parque custam 10 reais. Mas hoje, gente, a entrada é gratuita, então está todo mundo convidado para vir para cá. Quem quiser vir do centro da cidade até a feira, tem ônibus a cada 30 minutos, a partir da 1 da tarde, pelo valor de R$ 1,75. A gente segue acompanhando essa festa grandiosa aqui em Ijuí, Matheus. É, boa festa, boa festa para toda a comunidade em Ijuí. A gente vai estar aí também com o Jornal do Almoço Especial no dia 19. Jornal do Almoço Especial no dia 19.